Com 22 anos de serviços prestados à corporação, o soldado Fruitt foi o militar homenageado neste primeiro período de 2017. Obediente a seus superiores, ele nunca deixou de questionar pontos importantes e se destacou ao longo do mês de janeiro. É muito gratificante porque reconhece o trabalho que a gente desenvolve perante a sociedade e como eu citei na minha fala e posteriormente, eu acho que essas homenagens são válidas porque elas vêm para você enquanto em vida. E nós temos muitos colegas nossos que não recebem homenagem enquanto em vida, são lembrados só posteriormente. Eu acho que esse reconhecimento dos meus comandantes enaltece o nosso trabalho. Vários colegas meus já receberam e vários, na grande maioria, na sua totalidade, são merecedores também dessa homenagem. Pena que só pode ser um policial por mês, porque o nosso trabalho é contínuo, ele é árduo e todos os nossos colegas têm desempenhado a função dentro do maior profissionalismo possível, atendendo a sociedade. Nós colocamos à disposição da população beltronense e do sudoeste, a polícia militar está sempre presente e continuará atendendo todos da melhor maneira possível. O comprometimento de toda a polícia militar, eu acho que ao longo da minha carreira eu tive excelentes momentos, só tive momentos bons. Claro, tive de lamentar a perda de alguns colegas, mas os momentos mais marcantes são mesmo a união, porque a polícia militar é uma grande família, seria a segunda família na nossa vida. Eu sempre tenho que agradecer em primeiro lugar a Deus, em segundo ao meu pai, minha mãe e meu irmão. E aí posteriormente minha esposa, a família da minha esposa, meus cunhados, meu sogro e minha sogra. Eu acho que a família é a base de tudo e você estando bem consigo mesmo e com sua família, com certeza você vai desempenhar melhor a sua função. O comandante do batalhão, Major Edson, destaca a importância de reconhecer o trabalho prestado pelos policiais. É um reconhecimento que a nossa instituição tem procurado fazer com o policial militar na condição de ativo e no pleno exercício da sua função. Então essa homenagem hoje aqui em Francisco Beltrão para o soldado Frutti, porque ele é uma pessoa que já tem mais de 20 anos de serviço prestado, ele tem um comprometimento enorme para com a polícia militar, ele trabalha interno até junto ao nosso batalhão, mas ele dá, na função dele, ele dá suporte e dá sustentação necessária para que o policial na rua tenha os meios e as condições de trabalho para executar sua função. Dessa vez a homenagem é pelo trabalho ao longo do tempo, é pela obstinação de fazer as coisas bem feitas e no exercício diário da sua função. Sempre que nós procuramos reconhecer um bom profissional, eu creio que também a gente, através desse, também estimula os outros a sempre seguirem e buscar sempre o caminho da sua plenitude e da sua perspeição como policial militar. Com a foto e o nome do homenageado, agora será exposto na entrada do comando do 21º Batalhão de Polícia Militar, como forma de incentivo pelo bom trabalho aos demais colegas. Obrigado. Obrigado.